Eu sou o garoto Uchiha e eu fui expulso do meu clã pelo meu pai por ter um Sharingan diferente Ele achava que era amaldiçoado e eu não podia ficar perto dos meus irmãos E por isso eu parti numa jornada pra quebrar a maldição desse Sharingan Pra saber mais sobre a maldição eu tive que encontrar o esconderijo secreto dos Uchiha Pra chegar lá não foi nada fácil, passei por alguns imprevistos no meio do caminho Aparentemente o esconderijo Uchiha acabou sendo uma ameaça e eu tive que sair de lá No caminho da minha jornada acabei fazendo um amigo Mas não dei muita sorte porque acabei sendo perseguido e capturado por Otsutsukis Cara, que vacilo! Eu deveria ter desconfiado que aqueles caras eram fortes Agora eles me trouxeram pra esse lugar totalmente estranho E eu tô preso com essas correntes que eu não consigo me soltar Porra, nada! Cara, eu não consigo nem usar jutsu Cara, eu tô totalmente ilimitado Ai, que ódio! Eu queria tanto sair daqui E se eu... Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Ai, e meu Sharingan não desativa também O que que tá acontecendo? Ai, sei lá Parece que cada vez que eu fico perto dessa árvore Alguma coisa acontece Meu olho, olha, de novo O meu olho começou a doer E tá ficando embaçado às vezes Sei lá, não sei se é por causa dessa árvore Não sei se é por causa desse local Mas eu preciso sair daqui de alguma forma Então você tá tentando fugir É inútil, garoto Garoto, realmente você não sabe o quão poderoso seu dojutsu é? Cara, se eu soubesse, eu já tinha acabado com vocês Eu ainda não acredito que o dojutsu apareceu em um pirralho como você Achávamos que esses olhos seriam de Sasuke o dia Mas não aconteceu como deveria Meu pai disse que era uma maldição E disse que meus olhos só voltariam ao normal Depois que eu despertar o meu Mungu e o Sharingan Mas parece que ele estava enganado, não é mesmo? Ainda bem que ele cometeu esse erro de te expulsar da Vila da Folha Aquele lugar é problemático Vocês vão acabar comigo ou vão ficar de papinho? Calado Estamos esperando uma ordem superior Vamos indo Não podemos perder tempo aqui Não vá a lugar nenhum, tá bom? É, como se eu pudesse ir pra algum lugar Cara, que tédio Quanto tempo eles vão ficar me fazendo esperar? Ah, tá, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar eles chegarem bem perto Quando eles soltarem as correntes Eu vou atacar eles E vou dar um jeito de fugir desse lugar Existe uma técnica chamada Kamui Eu só não sei se eu consigo usar isso Ai, que tédio, velho Quanto tempo eles vão me fazer esperar? Ah, que tédio? Um portal? Hã? O que que é? É o senhorzinho que eu vi lá na estrada da aldeia da chuva O que ele tá fazendo aqui? Hã? Meu Deus Garoto Finalmente te encontrei Deveria ter percebido a presença deles Ah, peraí Você estava me procurando? Que história é essa? Você conhece eles? Eles são Otsutsukis São alienígenas E eles acabam com tudo que ameaça a existência deles Entendi Por isso que eles têm aquelas aparências estranhas Mas peraí Você sabe por que eles estão atrás de mim? É por causa do seu olho Agora fique parado Eu vou te soltar dessas correntes Tá bem Antes de tudo Deixe-me apresentar Eu sou um dos clones de um ninja lendário Chamado Jiraya Meu nome é Kashin Kouji É, realmente Você lembra muito do antigo Sanin lendário Mas por que me salvou? Eu fui programado pra acabar com os Otsutsukis Mas como eu não sou tão poderoso pra isso Você é a minha única solução no momento Ah, entendi Então você tá me usando? Praticamente isso Mas também quero te ajudar E pra te ajudar Eu vou fazer você despertar seu verdadeiro poder Tudo bem Eu aceito o treinamento Ah, mas Será que vai dar certo? O Mangekyou é despertado por um enorme sentimento vindo do usuário E vamos usar um dos sentimentos mais poderosos de todos pra despertar esse poder Tá, mas Qual seria esse sentimento que eu Teria que Sei lá Usar pra despertar o Mangekyou? A raiva Se preparem O treinamento vai começar Cara, já se passou muito tempo Desde que eu cheguei nessa ilha junto com o Sensei O mestre simplesmente Tentou de tudo comigo Já sofri bastante na mão dele Já fiquei com muita raiva dele também Mas É, não tive muito progresso Tá, hoje praticamente eu não sei o que vamos fazer, né? Então Eu vou ficar treinando o Shuriken Por enquanto o mestre ainda não voltou do lugar que ele disse que ia Então eu preciso esperar ele voltar Pra que eu consiga Conversar com ele sobre Possibilidades de outras coisas que eu posso fazer pra despertar o meu Mangekyou Assim Ele já ameaçou minha família, mas não deu muito certo Ainda Teve várias coisas, mas também não deu muito certo E agora eu começo a me preocupar com isso Ai, ai Caraca, o que aconteceu? Que estranho Primeira vez que eu sinto isso depois de tanto tempo Eu virei até a cabeça porque doeu tão forte um lado do rosto Tá, deixa eu treinar minhas Shurikins aqui Faz tempo que eu não treino E... Faz muito tempo realmente que eu não treino Ah Quebrou Tá, beleza Ok, pelo menos as minhas táticas de combate estão muito fortes Inclusive esse novo Jutsu que o mestre me ensinou Eu posso usar contra os outros Shurikins E... Vou usar ali Ai Alê Uou Um dragãozão sai do céu, velho E cai Ai Nossa Fiquei até tonto Eu não consigo ainda controlar esse poder direito Tirando o fato que eu ainda consigo fazer outras coisas, né Ah, deixa eu ver Eu descobri um novo... Um novo Jutsu bola de fogo também Com esse treinamento Jutsu bola de fogo Aniquilação Caramba Esse daqui é um dos mais fortes que eu tenho também Essa chuva não vai parar não Ah, finalmente a chuva passou E de novo meu sharingante Eu vou sozinho Faz tempo que isso não tava acontecendo Mas... Será que aconteceu alguma coisa com o mestre? Ah, não deve ser nada Ah, falando no diabo Olha só quem tá chegando E aí, mestre Conseguiu descobrir alguma coisa sobre Manguikyo? Garoto, tentamos de tudo E não tivemos progresso Eu acho que esse sharingan é diferente Na verdade, mestre Eu acho que deve ser a mesma lógica do sharingan Zutirra Mas acho que a surra que levei não foi o suficiente É verdade É, então Eu acho que não foi o suficiente Mestre Atrás de você Não pode ser Finalmente Eu te encontrei Como pode? Como pode fazer isso com o meu mestre? Você vai se arrepender por isso Fuja Garoto Tô morrendo, Dimito Fuja, garoto O seu olho não é forte o bastante Fuja agora Vai embora Cara, de novo aquele velho apareceu e sumiu E ele de novo aparecendo pra me avisar alguma coisa É melhor eu seguir o que ele falou Mestre Eu não deixarei você fugir dessa vez Primeiro você vai ter que me pegar Seu idiota Tá, eu preciso fugir daqui o mais rápido possível Ele provavelmente vai vir atrás de mim Então eu preciso usar algumas táticas que o meu mestre me ensinou Só não vai ser muito fácil fazer isso Droga, droga Será que ele tá atrás de mim? Tá, ok Já tô bem longe de lá E com essa técnica de Hirai Shin Eu consigo me teletransportar muito mais rápido pros lugares que eu quiser Então provavelmente ele não deve ter me alcançado Eu consegui fugir Caramba, véi Que ódio Meu mestre ficou pra trás Realmente Eu tive que perder alguém Pro Meu Mangekyou Sharingan ser despertado E ele é totalmente diferente de todos os Mangekyou Sharingans que eu vi Eu preciso continuar correndo Eu posso perder tempo Na verdade eu preciso me esconder daquele cara antes que ele me encontre Ele e aquele outro O Utsutsuki Tá, com essa técnica aqui eu acho que eu fugi Ele não deve ter me alcançado tão rápido Droga Mas como é que eu não percebi Eu percebi a presença dele na verdade, né O problema foi que Eu nunca sei se realmente eles tão vindo atrás de mim Quando meu olho embaça e meu Sharingan ativa sozinho A gente deveria saber Se eu soubesse eu poderia ter avisado o mestre A gente poderia ter fugido daquele lugar Mas agora Eu perdi o meu mestre E... Que ódio, cara Eu não vou deixar isso barato Eles temeram tanto o meu olho Que meu olho despertou E agora tá na hora De eu usar isso daqui Pra alguma coisa O meu Sharingan não voltou normal Depois que eu despertei o Mangekyou Então Meu pai realmente estava errado Mas agora a minha missão não é voltar pra aldeia da folha E voltar pro meu clã Agora meu objetivo é usar esses olhos Pra derrotar todos os Utsutsukis E eu terei a minha vingança contra aquele de olho azul E aí Depois de me fazer esse olho no fim E aí Mãe 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 Tchau.